Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Pineman Gaming. Desta vez vamos aprender a utilizar o ROC, que é um veículo que tem um braço de mineração que nos permite minar pedras maiores do que as que conseguimos minar em FPS Mining, como aprendemos nos vídeos anteriores. Para já, vamos definir o nosso subdestino, como Ur-Elion, ou qualquer outra estação que tenha um piso de refinaria nos seus elevadores internos. Neste caso eu escolhi Ur-Elion porque é o ponto mais conveniente para fazer o salto seguinte para o sítio onde vamos minar. Então vamos ao nosso Star Map e marcamos Ur-Elion como destino. Ur-Elion, como o nome indica, Ur, significa que está perto ou sob a influência do sistema de Ersten. Não está mesmo dentro do sistema de Ersten, mas muito perto. Vamos a Ersten, fazemos o nosso set route e vamos para lá. Já dentro da estação, vamos até aos elevadores internos e escolhemos refinaria como o nosso destino. Na refinaria vamos seguir para o sítio onde já visitámos nos outros vídeos e que é o Mining Support Center, onde podemos comprar tudo o que tem a ver com mineração e refinaria. Nós já tínhamos comprado o Penbrokarman, por isso não precisamos de comprar outra vez. Vamos aqui aos LCDs onde se podem fazer os alqueros das naves. E se ainda não tiverem comprado o Grey Crack Rock, que custa 170 e tal mil, creio eu, podem alugá-lo aqui por um dia por 5.900 e vale bem a pena. O que vamos fazer, neste caso aqui, é alugar também uma Drake Cutlass Plague, que é a nave que nos vai permitir transportar esse Rock, se não tiverem ainda comprado a nave, claro. Após concluída a transação, voltamos para o elevador interno e vamos para os hangares, para podermos requisitar a nossa Cutlass Black e partir para o planeta, neste caso para a Lua, onde vamos minar. Chegando aos terminais, apenas temos que procurar pela Drake Cutlass Black. Aqui está ela e aqui diz Rented, 23 horas, ou seja, é por um dia, é mesmo 24 horas. Quer estejam a jogar ou não, portanto, eu aconselho a que aproveitem. Temos aqui a nossa Cutlass Black, que é uma nave bastante versátil, uma das naves mais versáteis do jogo. Eu vou dar uma voltinha, desperdiçando tempo de vídeo, mas para quem não viu a Cutlass ainda de perto, tem aqui a sua oportunidade. É uma nave muito multifunções porque dá para fazer bounties e dá mesmo para fazer algum cargo, não muito, mas é bom, e dá para levar o Rock, que é fantástico. A entrada faz-se pelo portão traseiro, há outras formas de sair da nave, mas para entrar num ambiente com gravidade, só mesmo pela porta traseira, que podemos fechar diretamente ou fechar nos painéis que podemos ver lateralmente. Como vêem, tem espaço suficiente. Estas são as tais portas de onde podemos sair, mas devido à altura ao chão, onde há gravidade, é complicado entrar. Esta é a zona habitacional, não se vê muito bem porque está desligada a nave ainda. Vamos até ao nosso lugar de piloto. Esta nave tem também um lugar de copiloto e um lugar de torret, se quiserem levar amigos com vocês na vossa viagem de mining. O bom destino da nossa viagem de mining vai ser a lua de Aberdeen. A lua de Aberdeen está situada no sistema planetário de Ersten. Eu chamo de sistema, não é sistema, é um planeta com várias luas, neste caso Ersten. Tem a lua de Aberdeen. Marcamos para Aberdeen e fazemos um quantum jump para Aberdeen. Nesta nave podem usar o sistema de VTOL que faz com que os motores principais fiquem na vertical para facilitar uma descolagem na vertical. Mas depois para a viagem podem clicar em capa e pôr o VTOL na posição que permite maior velocidade em linha reta. Vamos apontar para Ersten. De Ersten saltamos para Aberdeen. E em Aberdeen damos uma vista de olhos e procuramos uma estação que comece por HDMS. e isso significa Ersten Dynamics Mining Station. Qualquer uma das HDMS são o nosso destino porque é o único sítio onde podem recuperar os vossos rocos e começar a vossa viagem de mining. Então temos aqui uma que é Norgaard. Damos um salto para Norgaard. Já sabem que vamos ficar a vinte e tal quilómetros ou mais de Norgaard. Temos que depois seguir com os motores de hidrogênio e avançar a viagem um pouco. Aqui estamos a mil metros. Norgaard é uma estação como as outras que já viram nos vídeos de entregas de caixas e nos outros vídeos. Com a particularidade de ter dois edifícios azuis que podem ver ali em baixo à esquerda. E é onde tem que se dirigir para pedir o vosso ROC. O ROC é o tal veículo com o braço de migração. Nós chamamos-lhe só ROC. Vamos aproveitar para trocar o nosso equipamento porque este planeta tem uma temperatura de mais ou menos 200 e qualquer coisa graus. Então vamos pôr o Undersuit, o Penbrook, o tal Undersuit que comprámos no segundo vídeo, se não me engano. E podemos equipar também o capacete. Não faz grande diferença usar o capacete do Penbrook, mas eu quando uso o equipamento gosto de usar todo. Então vamos encontrar o nosso Penbrook, capacete e salvar. Isso vai dar-nos uma margem de segurança e um tempo de vida de sobrevivência sem voltar à nave bastante grande. Já estamos completamente equipados. O que eu agora aconselho a fazer é equipar pelo menos uma arma e carregador e medkits. Porque nós nunca sabemos o que se vai passar nas nossas viagens. Isto é sempre uma surpresa. Neste caso aqui veem que o Penbrook tapa parte do menu em baixo. Isto é um erro que eles vão ter que corrigir mais tarde ou mais cedo. Mas se chegarem com o rato mais ou menos ao sítio onde está o Equipment Manager, conseguem clicar nas coisas na mesma. É só visual. Aquilo fica tapado, mas é só por causa da estrutura do fato. Depois equipada a arma ao nosso gosto, então aí podemos avançar. Saímos aqui da zona habitacional, entramos na zona de carga e aqui tem uma porta à esquerda e uma à direita. Se quiserem sair por aqui, podem sair, mas Aberdeen tem uma atmosfera com pouca gravidade. Pode sempre haver um espertinho que tenta entrar por lá se deixarmos isto aberto. Então o melhor mesmo é sairmos pela porta principal, que é a traseira, e fechar quando saímos. Não devemos deixar isto aberto. Eu vou deixar isto aberto porque eu vi que não havia ninguém. Quando cortei o vídeo fiz um scan, mas nunca se sabe. Contudo eu deixei aberto. Sou um preguiçoso. Vamos dirigir-nos aos edifícios com a linha azul, que tem estas caminhas pequeninas, e uns landing patches pequeninos ao lado. Estes landing patches são de facto a razão pela qual se vocês pedirem para aterrar, eles dizem que não dá porque a nave é grande demais. Porque o sistema ainda considera só estes landing patches como sendo efetivos. Mas apenas veículos terrestres ou naves pequenas é que podem aparecer aqui. Vemos aqui as nossas naves todas, mas nenhuma delas vai dar para chamar. Apenas o grey cat rock, que é o que nós precisamos. Fazemos retrieve. Como se fosse uma nave. Está no pad 1, mas se olharmos pela janela vemos logo que já lá está. É ali, está o nosso veículo. Então saímos daqui. Vamos até o nosso veículo. E a interação com o veículo é muito parecida com as naves. Usamos o F. Encontramos a opção Enter Driver Seat. Ele faz esta animação de abertura do sistema. A próxima vez que controlamos o personagem já será para ativar a nave. O vínculo. Ativamos com a tecla R. E aqui do lado podemos ver que, tal como nas naves, podemos controlar com o rato algumas funções, como ligar e desligar os motores ou até sair. Controlar o rock é mais ou menos como controlar uma nave. Temos as teclas W, A, S, D normais. Mas quando estamos na vista exterior com o rato conseguimos controlar o ponto de vista. Por isso é que eu gosto mais de utilizar o rock e de conduzir o rock na sua vista de terceira pessoa. Temos que subir com muito cuidado a rampa da nossa nave e tentar arrumar o rock da melhor maneira possível. De forma a não bloquearmos a nossa passagem para lado nenhum. Isto inclui a frente porque é por lá que nós temos que sair. Não podemos encostar o rock à parede do fundo da nave porque depois é difícil sair. Como se lembram, entrámos dessa maneira. A animação dá-se e veem que eu deixei espaço suficiente para poder sair. Mas não é assim muito à larga. Vamos lá atrás, fechamos a porta. Podemos usar os botões desta vez. Voltamos para a nossa posição de piloto. Aqui estão as camas, se quiserem fazer logout é possível. Não aconselho a fazê-lo aqui, a nave desaparece. Então vamos ligar a nossa nave e aqui começa a parte mais complicada do mining. Primeira coisa é ganhar altitude. Eu aconselho uma altitude entre os 1000 e 2000 metros, mas mais para baixo. Ou seja, quanto mais baixo estivermos, mais perto estamos dos nossos objetos que queremos observar. E temos menos trabalho, mas também se estivermos muito baixo podemos ir contra algum relevo do terreno. Por exemplo, temos estas montanhas aqui à frente e não é muito aconselhável. Devemos encontrar sempre um ponto de referência. Para isso usamos a tecla B, como sabem para fazer o quantum, mas não fazemos quantum. Neste caso vamos escolher o M3. Parece fácil de encontrar. Isto é para que não andemos às voltas. Então, sempre que nós estamos um pouco de orientados, clicamos no B, vemos onde está o M3 e seguimos nessa direção. O horizonte da nave, ou seja, o ponto zero, deverá estar alinhado com o horizonte do planeta. Ou seja, desta forma. De forma a que a nossa nave se mantenha o mais paralelo possível ao chão e de forma a que consigamos uma viagem suave. E o limitador de velocidade tem que estar numa zona que seja confortável para vocês controlar a nave e controlar o scanner. Essa é a parte mais tricky desta coisa. Para usar o scanner, já sabem que têm que usar a tecla Tab. Como resultado do scanner vão ver cubos gigantes, como já tinham visto no outro vídeo. Isto assinala que existem coisas de interesse nesses cubos. Contudo, nem tudo conseguem minar com o rock. Existem pedras e existem gems. As gems, ou os formatos de diamante, são os que conseguimos formar com o rock ou à mão. Portanto, estamos seguros que vamos tirar alguma coisa de lá. As pedras têm o formato de uma pedra, ou desenho, e não conseguimos formar com o rock, portanto temos que ignorar. Neste caso encontramos aqui qualquer coisa. Normalmente quanto mais pequeno o cubo, mais pequeno o elemento, normalmente não serão pedras. Aqui temos uma, mas só temos uma gem ou um diamante. E ao fazer scan vemos que é dolevine. Não interessa, não vale a pena parar, perder tempo, tirar o rock e fazer todo o processo por uma única pedra dolevine. Pode parecer contra intuitivo, mas não é. Vocês vão perceber porque. Então vamos seguir a nossa viagem. Convém começar a fazer scan bastante desviados do sítio onde tiraram o rock. Isto porque pode haver jogadores alerta e podem ser pirateados. Não têm que utilizar necessariamente 100% da capacidade de scanning. Isso dá um espectro muito grande ao scanner e muitas vezes não nos interessa. Podem usar a partir de 50%, mais ou menos, é bom o suficiente. Até porque quando vemos assim cubos muito grandes das duas uma ou são muitas pedras ou são vários cubos mais pequenos. Mas maioritariamente às vezes são muitas pedras. Há uma particularidade em relação a estes scanners destas naves que eu nunca entendi muito bem. Mas ao que parece, pelo menos para gems, eles são mais eficazes para trás. Ou seja, nós estamos a fazer o scan para a frente. Mas de vez em quando nos cantos do ecrã, ou seja, na margem direita ou esquerda do ecrã, vão aparecer números a menos distância. Tipo 2 mil metros. E normalmente quando aparecem a 2 mil metros nós, isto não é matematicamente correto, mas 2 mil metros a 3 mil metros nós, existe uma grande probabilidade de ser alguma coisa de interesse. Então podem dar uma voltinha à nave, fazer 360 graus e ver se há alguma coisa atrás de nós. Porque como eu já disse, os scanners parecem ser mais eficientes depois de nós passarmos. Como é o caso, tal e qual. Não sei se é pedra, se é gem. É provavelmente gem, porque já deveria ter aparecido. Eu aqui ia com velocidade a mais, por isso tive que reduzir. Tive que inverter. Se fosse pedra já tinha aparecido. É mais uma gem única do olevine. Mais uma vez vamos ignorar isto. Vamos continuar, eu vou avançar um bocadinho o vídeo até encontrar alguma coisa decente. É um encontro o could do nível do lado. Tive que iria ter mais uma maneira. Que igna de terminar ali. Nos próprios brinquedos. Tive que iria ter mais um risco de hidrós. Tive que iria ter mais um risco de hidrós. Tive que iria ter mais ouro. Tive que iria ter mais. Tive que iria ter mais. Tive que iria ter mais! Agora aqui está uma coisa, pelo menos estamos com um bocadinho de azar hoje, normalmente encontro mais rápido. São três pedras de dolevine, não é a melhor coisa que podíamos ter encontrado, mas dado que isto está a demorar algum tempo eu vou aterrar e vou fazer uma demonstração em minar as pedras de dolevine. Convém encontrar um ponto plano para aterrar por causa da acessibilidade da nossa rampa e do rock à nossa nave, porque se ficamos muito deslocados depois temos que andar a mudar a nave de sítio. Eu não uso o VTOL, mas podem usar, claro, se vos facilitar a vida. Saímos do comando do piloto, mas atenção, desligamos só os motores, como sempre, deixamos os escudos ligados. Como é lógico, vamos abrir a porta primeiro. Vamos usar o comando. Entramos no nosso rock, que por acaso demos espaço suficiente para entrar. Pomos na terceira pessoa, se for mais fácil, e recuamos cuidadosamente para não batermos na nave. As pedras estão já aqui, mas eu vou afastar-me um pouco da nave, para vos mostrar uma característica que o rock tem. Vamos aqui as pedras. Uma vez escaneadas, elas aparecem a branco, para nós sabermos que já as vimos. Como afastar. E se pudermos na primeira pessoa e clicarmos no botão de Tab, como fazemos para iniciar o scan da nossa nave, vemos que tem o mesmo aspecto e as mesmas funcionalidades. Podemos fazer scan, ping, e vemos ali as nossas pedras. Estivemos um pouco perdidos, podemos recorrer a isto. Vamos então aproximar-nos das nossas pedras. E vamos começar a ação minar, propriamente dita. Arranjamos uma distância que não seja nem muito longe, nem muito perto, mas com o tempo vocês encontram. Desligamos os motores. Há quem não o faça, mas eu gosto de o fazer, acho que é melhor, dá mais estabilidade. Clicamos na tecla M para puxar o braço de mineração. E clicamos com o botão direito para selecionar Fixer Mode, ou seja, o modo de fissura que tem um laser amarelo. Aqui podemos ver em mais promenor o interface que nos explica a quantidade de carga e de intensidade que nós estamos a aplicar na nossa pedra. Aqui podemos ver o nível de carga. E este nível de carga acaba por subir até o nível verde, que é o nível ideal que nós queremos encher. E quando ele tiver completo a pedra, então desfaz-se. Não queremos chegar a este nível, que é o nível vermelho, que é o nível crítico de carga. Se tivermos mais de 5% de nível de carga, de 5 a 10%, as pedras espalham-se muito mais. Se tivermos muito mais que isso, ela explode, podemos perder as pedras todas e podemos até morrer. Aqui do lado esquerdo podemos ver o nível de intensidade de laser que estamos a aplicar e que vai de 0 a 100%. E é isso que nós temos que regular quando chegamos ao verde. Tal e qual como no FPS Mining, é basicamente a mesma coisa. Podem ver que a instabilidade da pedra, no caso do Olavine, é 3.77. No Adonite é muito, muito melhor. Ou seja, aqui é difícil, acaba por ser difícil para os iniciantes e não ganham tanto, porque vale para aí metade do valor. Então, com um clique no botão esquerdo do rato, iniciamos a mineração. O laser começa a funcionar e usamos o scroll do rato para subir a sua intensidade. Vão ver que, por ser do Olavine, o nível de carga aumenta muito mais rapidamente. Então temos que ter algum cuidado. Reparem que o nível de carga está apenas ainda cerca de 50% e ele está a começar a subir. Quando chega à zona verde, ela é pequena. Quando chega à zona verde, por ser do Olavine, mais uma vez, temos mesmo que reduzir drasticamente o nível de input e energia, porque senão ele salta rapidamente ao vermelho, como podem ver aqui. Temos que nos aguentar cá em baixo. E uns meros 20%, aproximadamente 20%, parecem ser o suficiente para manter esta pedra dentro dos níveis. Esperamos um pouco. E assim que o verde chegar ao final, temos que corrigir um pouco aqui também, e assim que o verde chegar ao final, encher completamente, o laser desliga automaticamente. Não precisamos manter o nível em cima do botão, é apenas um clique. Agora que se desligou, nós clicamos no botão direito, ativamos o modo de captura. Esse modo de captura tem uma cor roxa e permite-nos sugar para dentro da carga do rock todas as pedrinhas. Ou seja, não temos que apanhar à mão como no FPS, é muito mais útil assim. A esta distância conseguimos formar a próxima pedra. Mesma coisa, pomos o braço em cima, esperamos pelo scan sempre, para nos dar a leitura das zonas verdes e críticas. Aplicamos energia. Neste caso, decidi ser um pouco mais ousado e subir lá acima a energia. E ainda assim preciso de um pouco mais. Mas o problema do Dolovine não é a zona branca, o problema é mesmo quando chegamos à zona verde. Agora sim, temos que baixar, passamos logo para a zona crítica. Podemos retirar o laser como fazíamos no FPS, se quisermos retirar e vimos que não conseguimos baixar a tempo. Ao retirar podemos até deixar arrefecer a pedra e deixar para vir para baixo dos níveis do verde, para recomeçarmos o nosso trabalho. Se nos mantivermos abaixo do vermelho tempo suficiente, o vermelho desaparece, com tal, deixa de haver valores críticos. Aqui, cá estamos outra vez na casa dos 20 e poucos porcentos, parece ser o valor ideal para esta pedra também. Desver-se, passamos outra vez para o modo de captura. Com o botão direito do rato e capturamos tudo. Pode ser preciso manter o laser de captura roxo num espaço mais tempo, mas eles acabam todos por ser sugados. Aqui vou abusar mesmo da intensidade para vocês verem qual é que é o efeito. Eu estou dentro de um rock, e fechado, e com o vidro fechado. Isto vai subir e vai reventar, claramente. Está no crítico, o crítico vai subir, e agora arrebentem. Reparem no que vai acontecer ao rock. O rock deu um salto para a direita. Se eu estivesse lá fora, ou o rock estivesse aberto, eu tinha morrido. E não restou pedra nenhuma para podermos apanhar. Nem espalhada longe, nem espalhada perto. Portanto, sim, é preciso ter muito cuidado com a forma como usamos. Vamos então arrumar o nosso rock na nave. Desta vez eu vou optar por colocá-lo de traseiro, em forma mais, para mim, mais eficiente. Porque, apesar de poder dar um pouco mais de trabalho a arrumar inicialmente, depois a sair é muito mais rápido. Usamos o rato para fazer circular a vista. E agora arrumamos com cuidado. Podem deixar também um bocadinho de espaço lá atrás, não encostar completamente à parede, para podermos ter acesso à carga do rock, para vos ensinar mais um truque, que vai impedir que percam minério, se houver um 30k, ou 30k para que este habito a deste jogo. Ou seja, se o servidor cair, se o servidor deixar de funcionar, vocês vão receber um erro. O erro normalmente é 30 mil e qualquer coisa, que na comunidade tratamos por 30k. Quando os servidores não estão bons, isto pode acontecer. E se tiverem alguma coisa dentro do rock, ele desaparece. Aqui na parte de trás do rock, temos um cargo bay. É um espaço de carga onde ficam as pedras que vocês sugam do chão. A primeira coisa que aparece quando interagimos com ele é o nosso inventário. Logo a seguir, uns segundos depois, aparece então o external storage do rock. Podemos passar para o nosso inventário 109 pedras, no caso do penbrook. E desta forma, estando dentro do penbrook, mesmo que haja uma quebra no servidor, nós temos no nosso inventário as pedras que acabamos de farmar. Então, não se perde nada. Há muita gente que se queixa de perder tudo quando existe um 30k, mas isso é porque não tomam estes cuidados. Repararam que o penbrook ficou quase cheio, mas eu vou vos ensinar outras formas de conseguirem guardar mais pedras, de forma segura. Vamos primeiro encontrar mais pedras para farmar. Gostava de encontrar a The Night, mas não sei se temos sorte. Se calhar vou ter que avançar um pouco mais o vídeo para ver se encontramos alguma coisa. Ou não. Vamos ver. Há qualquer coisa aqui perto. Há apenas uma pedra, não vamos parar por causa disto. Aqui podemos ver um cubo grande ao pé de um cubo pequeno. Normalmente é boa indicação. Vamos aproximar-nos do pequeno. Muitas pedras. Vamos ver se são valiosas ou não. A The Night. É o jackpot que estávamos à espera. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pedras de A The Night. Isto é muito bom. Vamos tentar aterrar. Tirar o nosso rock. Mais uma vez. Que está vazio. Recordo-vos. Assim que saímos, vemos logo as nossas pedras à direita. Lá estão elas. Em primeira pessoa, sofremos um pouco mais com as inclinações do terreno e às vezes é difícil ver para onde é que estamos a ir. Mas também se pode conduzir em primeira pessoa. Ok. Aqui estão as oito pedras que vamos formar. Reparem que as pedras estão numa inclinação. Isso significa que assim que a pedra partir, por mais perfeito que seja o corte, elas vão tender a rebolar até ao fundo do monte. Não vamos atrás delas individualmente. Deixamos acumular três ou quatro pedras e depois é que vamos lá fazer a recolha. Como veem, o A The Night tem uma instabilidade de 1.75, que é muito melhor do que o Dolevine. Podemos aplicar logo 100% da força de início. Rapidamente o gráfico vai estabilizar na zona do verde. Aí baixamos, claro. Mas é muito mais tolerante porque conseguimos andar aqui nos 40, 30 e sabemos que está chegando o vermelho. Baixamos só um bocadinho e ele vem para baixo. Não é nada difícil sacar A The Night depois de termos trabalhado em Dolevine. Esta já está. Rebenta. E elas rolam todas monta baixo. Não se preocupem com isso. Já as apanhamos. O rebentar da pedra foi perfeito, portanto elas vão todas para o mesmo sítio. Podem, entretanto, haver um bug ou outro, mas dificilmente. Vamos para a nossa segunda pedra. Esta tem o ponto verde muito mais abaixo, que ainda torna tudo mais rápido. Temos que subir um bocadinho. Muitas vezes mexer o laser ajuda para aquecer a pedra mais rápido. Estamos nós. É nestas alturas que eu gosto de desligar os motores, porque se não desligarmos o motor, dá a impressão que o nosso rock anda sempre de um lado para o outro e fica instável nas colinas. Com os motores desligados, ele mantém-se instável. Ok. Mais uns a rebolar. Sentimos as colisões no rock, não deveria ser normal acontecer, mas... Vamos então ligar os motores e vamos recolher as que já apanhámos, para verem que não estão sintomas. Isto tem um alcance, este laser tem um alcance para aí de 15 metros, ou máximo 20, acho eu. Portanto, basta apontar para lá, eles vêm todos. Estamos a recolher duas pedras ao mesmo tempo. Podemos fazer a todas, miná-las todas e depois recolher tudo, eu só estou a fazer isto para vos exemplificar e para poupar tempo. Que agora vou avançar um bocadinho o vídeo, porque é tudo igual, praticamente é a minar. Vou tentar uma abordagem a partir de cima, esta vez fizemos a partir de baixo, a partir de cima, e explicar-vos outro pequeno truque que eu costumo utilizar. Então vamos minar, como normalmente, dando de carga máxima ao longo do início. Com a The Night estamos à vontade. A zona verde desta vez é mais pequena, isto pode acontecer, mas é tudo uma questão de sensibilidade. Já estamos na zona verde. Temos que encontrar aqui o Sweet Spot. Um bocadinho vermelho, não faz mal, a zona verde é muito curta e é normal que isso aconteça. Temos só que reduzir um bocadinho a carga. Vermelho desapareceu, está ótimo. E agora, assim que o laser desligar ou até um pouco antes, ligamos a adulto recolha e começamos logo a recolher. Assim apanhamos antes delas começarem a descer com velocidade. Não consegui apanhar todas, mas percebem mais ou menos a ideia. Se forem rápidos e conseguirem, com o tempo, perceber quando é que a pedra vai arrebentar, ela aliás tem um som muito particular, podem desligar o laser antes de ele ser desligado pelo sistema, ligar o de recolha e ficar já à espera. E isso torna tudo muito mais rápido. Ver se consigo fazer um exemplo daquilo que estou a dizer. Mais uma com zona verde muito baixa. Ou muito pequena. Cá está, desta vez correu melhor. Consegui-lhe recolher as pedras, quase todas, antes delas deslizarem pelo monte de baixo. Não vale a pena estarmos a ver o farmar da última pedra, vocês sabem que são oito, podem manter isso em mente. Vamos pôr o nosso, vou avançar o vídeo para pôr o nosso rock na nave e vamos continuar a nossa viagem. Vamos colocar de novo o rock no sítio, dando espaço lá atrás para podermos aproximar e podermos aceder à cargo. Agora vamos falar de uma técnica que é bastante útil. Quando chegamos aqui, podemos abrir o nosso inventário com o i. Esperamos um bocadinho, ele demora sempre um pouco. Podemos clicar e fazer Store All Commodities. Isto vai gerar uma caixa. Essa caixa vai cair no chão. E nós podemos pegar na caixa e arrumá-la onde quisermos. Isto limpou tudo o que tínhamos dentro do nosso penbrook, do nosso inventário. Penbrook ou outro fato. E podemos arrumá-la numa zona qualquer aqui na nossa nave e quando formos vender-la é detetada. Sim, se houver um 30k vamos perder isso. Mas o que interessa para mim é o que está dentro desta cargo bay neste momento que é o Adonite. O Dollar Vine não é assim tão importante. E devemos ter bastante Adonite porque foram oito pedras. Nós clicamos, esperamos. Às vezes há a impressão que não funcionou. Até o próprio muitas vezes faço back. Mas esperamos e aparece. Ok, este número não cabe. Nós temos 109 de espaço. Então isto é um pouco chato de fazer porque eles não têm uma forma mais rápida. Mas clicamos 109 vezes no Split. Para fazer o Split. Já agora o Split é com o botão direito. Fazer Split. Assim que atingirmos o número que queríamos retirar ou separar daquele monte clicamos com o botão esquerdo na palavra Split. Ok, 109. Split. Pegamos no 109. E enchemos o nosso Penbrook que está a 100% de capacidade. Mas ainda temos muitas pedras lá dentro. Abrimos o nosso inventário. E podemos usar o fato do frio que se chama Novikov. Vocês podem comprar isto em qualquer estação que tenha uma central de cargo. Em vez de ter galeria nos elevadores internos tem cargo. Se forem lá conseguem comprar lá um Novikov. Vamos então mudar. Podemos começar até em vez de usar o Novikov podemos usar o nosso Rackack. E esse vocês já têm. Na calanda o primeiro O Rackack não tenho tanta capacidade como o Penbrook. Vão já ver isso. Reparem no chat já há gente a perguntar se o servidor está estragado portanto está alguém a suspeitar que poderá acontecer um crash. E isto é a nossa forma de nos segurarmos que não perdemos nada. Então aqui temos apenas cinquenta e poucas pedras o que vamos fazer é fazer um split exatamente como fizemos para o Penbrook. cinquenta e duas estamos a cem por cento no Penbrook fechamos no Rackack peço desculpa ou no Rackack ou lá o nome. E agora sim podemos usar o Novikov que é uma espécie de Penbrook mas para frio. Aliás tem mais ou menos o mesmo aspecto só muda a mesma cor. Não precisamos mudar o capacete só o mesmo fato. Voltamos a abrir o cargo. Ok. O Novikov tem um pouco mais de espaço. Então vamos tirar o que falta que é mais fácil do que fazer 140 e tal cliques. E fica só aquelas pedrazinhas de Adonite dentro do Rock e eu vou deixá-las estar lá porque se abrirmos o cargo outra vez clicarmos com o botão direito e fizermos Store All Commodities como fizemos com o nosso inventário ele cria a caixa diretamente do Rock para o chão. Isto é útil para nos casos em que temos como é o exemplo o nosso inventário cheio podemos criar uma caixa para ela não ficar dentro do Rock para entregar o Rock ou simplesmente porque queremos abandonar o Rock. ou então continuar a minar porque o Rock já está cheio e ainda leva bastantes coisas lá. Podemos arrumar aqui ao lado para depois testarmos na estação de venda já sabemos que uma tem Dolevine e outra tem Adonite e neste momento fazem as duas partes da carga da nave. Vamos então até ao nosso lugar de piloto vamos levantar o voo vamos sair da atmosfera apontar novamente para uma Usain Dynamics Mining Station qualquer não importa qual e é lá que vamos tentar vender o que nós temos connosco. Desta vez os queremos é a Anderson Podia ser uma qualquer desde que seja uma Mining Station Vamos escolher um pad qualquer para aterrarmos O edifício que nós queremos visitar é aquele que tem a Chaminé onde já vendemos as gems que fizemos nas nossas cavernas ou na nossa caverna Lembrei-me entretanto que nós não deixamos nada dentro do nosso rock que eu gostava de exemplificar como se vendem coisas que estão dentro do rock Então vamos abrir o nosso rock Sempre esta demora Fazemos aqui um split de apenas uma unidade porque é só para exemplificar e deixámos-la dentro do rock Agora sim vamos sair da nossa nave Abrimos a rampa Atenção Não sei se repararam mas temos aqui alguém a chegar É por isso que as rampas têm que estar sempre fechadas e não devemos dar acesso às nossas naves Especialmente agora que estão carregadas É uma Avenger Titan Parece estar a aterrar Provavelmente vem fazer uma missão qualquer Não deve ser perigoso mas nós nunca sabemos E se a nave estiver fechada não há grandes problemas Até porque estamos numa zona de armistício O problema é quando as portas estão abertas e eles conseguem entrar Isso é que é perigoso Então quando chegamos aqui à central de venda Fazemos Use Sell E aqui escolhemos a Location A primeira Location que vamos escolher vai ser o nosso Craycat Que é o Rock Clicamos no Adonite e uma unidade que lá acabámos de deixar Vender Got it Como já vos disse anteriormente Cada vez que processamos uma venda o ideal é sair da consola e voltar a entrar porque existe um timeout para estas consolas e nós não queremos ficar sem o dinheiro Agora escolhemos outra localização que pode ser a nave São as tais duas caixinhas que temos de Dolavine e Adonite São 5 unidades de Adonite que valem 1294 Está feito E agora vendemos Dolavine Vou arriscar já Comendo sempre para arriscar com Dolavine Mas temos que sair da consola depois desta venda Agora vamos ao nosso ver o inventário que temos Personal Inventory Adonite Clicamos Estão todas 145 unidades 37540 Isso é o que temos connosco No Novicov neste caso Vendido Agora sim vamos ao nosso Manager Trocamos o nosso fato por Pelo Penbrook que está cheio Clicamos no nosso inventário depois de equipar podemos confirmar com F4 que ele está equipado ao clicarmos no inventário estamos a ajudar o servidor a saber a quantidade de material que temos connosco 109 108 pedras neste caso 109 aliás Adonite que deu 28000 e qualquer coisa 28220 e agora só falta vender o que tivermos no nosso Rucksack para isso precisamos do Undersuit porque tanto o Novikov como o Penbrook são Undersuits mas o Rucksack é um Armor mudamos para o Undersuit que já deverá ter equipado o Rucksack cá está ele abrimos o nosso inventário para fazer refresh cá está completamente cheio com 52 unidades voltamos à consola e vendemos o nosso último artigo 109 unidades por 13.462 poderíamos comprar coisas para pôr dentro da nossa cutlass nós temos lá o lock neste momento não vale a pena mas é só para vos mostrar que era possível comprar aqui neste caso alumínio ou outro tipo de matéria e está feito fizemos com esta missão como podem ver pelo saldo não sei se recordam o saldo inicial mas fizemos nesta missão aproximadamente 91 mil créditos 91k foi só um cluster de Adonite se uma das possibilidades seria pegar no rock sair daqui pela rampa e entregá-lo na mesma pede como fazemos com as naves não vou fazer isso vou deixá-lo dentro desta nave porque assim não tenho que voltar quando quiser minar outra vez para render mais dinheiro vou assim pegar na nave subir para fora da atmosfera saltar para um OM arranjar um espaço qualquer no espaço para parar desligar a nave e fazer logout numa das camas e com isto me despeço espero que tenham gostado do vídeo se gostaram e do meu trabalho façam subscribe podem clicar no sino para saber as notificações quando saem vídeos novos se não gostaram digam que não gostaram podem fazer os comentários que quiserem eu agradeço não se esqueçam de explorar e vemos-nos no espaço